O que é o Senhor? Que é mesmo que eu vou Oh, 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 oh Glória que me causou Oh, 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 oh Que é mesmo que eu vou Nem que eu vou Mesmo assim eu adquilo você na cabeça O pouco que doou Se quando me faz humildar E o que eu sossego Sem livrar os dois O romance é O que eu sossego Cara de você Não dá pra esquecer O que me deu Antes do meu Vem menor a gente Deixar, voar Sem me negar Eu sou o que apagou Que mais foi E assim Tô aqui esperando você Tô aqui esperando você Tô aqui esperando você Tô aqui esperando você Uou uou, uou uou Te alemümü da sets, uou 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 Eu cheio de mim e no Uou uou, uou uou Cinto de mim e no Uou uou Cinto de mim e no E aí, também!